Pessoal, eu sou o investigador Emerson Oliveira, sou presidente do Sindipol e estou aqui para mostrar para vocês o que a gente sempre fala das viaturas que não existe padrão de viatura na Polícia Civil e quem compra ou aluga essas viaturas, que no caso é uma locação do governador Romeu Zema para a Polícia Civil, eles não prestam atenção no que precisa de ter uma viatura para atender o trabalho da Polícia Civil, no caso isso aqui é uma Hyundai Creta que foi um veículo que colocaram na Polícia Civil, locado recentemente para poder fazer transporte de preso e ser usado no dia a dia mas eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, olha só você abre aqui, observa se cabe, quantos presos vão caber isso aqui? para você colocar dois presos aqui, um do lado e outro de outro se o preso for de estatura média, ele não consegue ficar aqui sentado o preso aqui vai ter que ficar pressionado a hora que a porta fechar, gente olha aqui onde que a porta fecha outro problema sério, não tem grade aqui, gente tinha que ter uma grade aqui para poder, a hora que os policiais abrirem essa tampa abrir essa tampa, o preso ainda ter ali uma grade ali que protege que divide entre ele e o policial aqui se o policial abre isso aqui, se o preso conseguiu tirar a algema ele ainda pode atacar o policial e como infelizmente na Polícia Civil a grande maioria dos transportes de preso é feito por apenas um investigador ainda causar uma tragédia, matar um investigador de polícia aí no exercício da função, ou então lesionar o policial ou então fugir, e isso é um problema seríssimo outra coisa é essa tampa aqui, gente isso aqui é uma tampa de fibra, está vendo? uma tampa de fibra, então se o preso forçar ela aqui dentro ele vai quebrar ela, e adivinhem, gente, o que que tem aqui dentro? as ferramentas da viatura as ferramentas, chave de fenda chave de roda macaco, está tudo aqui imagina se esse preso arranca isso daqui, pega e ataca um policial e o estepe? se a viatura for o pneu olha onde que o estepe está tem que descer o preso da viatura e principalmente se o policial estiver sozinho para poder trocar o pneu de viatura então isso é um dos absurdos que não se observa isso para a polícia civil para ter os veículos de transporte e aqui, vamos chegar aqui que eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu sempre falo as viaturas da polícia civil não tem sequer rádio de comunicação isso aqui que vocês estão vendo, gente não é um rádio de comunicação isso aqui é somente o sistema para ligar e desligar o giroplex como vocês estão aqui vendo e um sistema de comunicação externa da viatura está vendo? que é onde sai ali no alto-falante aqui fora então ela não existe rádio de comunicação caso o policial precise de apoio precisa de ajuda e queira comunicar qualquer fato com outras viaturas ou com a Sepolc nós não temos sequer rádio de viatura na polícia civil então isso é um absurdo a gente mais uma vez vem denunciando isso aqui e pedimos que os colegas mandem filmagens para a gente também para a gente continuar denunciando esse tipo de coisa essa falta de equipamentos adequados para os policiais civis de Minas Gerais trabalharem forte abraço a todos vamos trabalhando juntos e unidos o que é 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 o que